E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boost, pessoal. Galera, queria falar pra vocês sobre uma função que eu achei muito legal na Mi Band 3. É uma função dos lembretes. Na Mi Band 2 existia os alarmes, que ainda existem na Mi Band 3, mas agora na Mi Band 3 existem os lembretes. Por exemplo, você quer ser lembrado de algum jantar ou tomar seus remédios, alguma coisa do tipo. Você agenda seus lembretes para os dias da semana, a hora que você quiser. Sempre ele vai tocar e vai te lembrar. Aqui na pulseirinha é super legal e deixo ensinar aí pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Aqui no próprio Mi Fit a gente vai fazer isso. Aqui na parte de perfil, a gente clica aqui em cima da Mi Band 3. Vamos lá. Oh meu Deus, a minha começou a sincronizar. Ah, aqui. Prontinho. Sincronizou. E aqui, a gente está vendo aqui alarmes. Em cima de alarmes, lembrete de eventos. Essa é uma nova função da Mi Band 3. Não existe na Mi Band 2 isso. Ó, vindo aqui. Eu agendei aqui a minha parte, ó. Tomar vitaminas. Semanalmente, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Elas 1 e 15. 1 e 5. Todo dia, a minha Mi Band, ela não fica vibrando sem pra lá. Ela vibra umas duas vezes. Dá uma vibração assim bem forte. Umas duas vezes. E fica mostrando no visor. Tomar vitaminas. E isso é muito legal. Porque as vezes o alarme, ele não te dá muita informação. E fica vibrando sem parar, sem parar, sem parar. Esse é só um lembrete rapidinho. Não te atrapalha, não te irrita. E eu acho super funcional, pessoal. Eu vou fazer aqui um teste com vocês. Deixa eu programar agora. Deixa eu ver. Agora é 15 e 41. Deixa eu colocar um aqui pra 15 e 40. Cadê aqui? Acho que eu já passei. E eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês de como que aparece na pulseira. Tá bom, pessoal? Deixa eu salvar aqui. E eu já volto, pessoal. Vou fazer aqui uma gravação pra ver como que aparece pra vocês, tá? Falou! Então, pessoal, tô esperando aqui, ó. Vai tocar o alarme às 15 e 44. Falta um minuto. Vamos ver como que vai aparecer, ó. Vou deixar a tela desligada. E vamos aguardar alguns segundos aí que eu acho que já vai tocar o alarme. Prontinho, ó. Vibrou. Duas vibrações. E aparece. Tomar vitaminas. Aí, depois, pra você... Aqui, ó. Ele mostra na telinha. E fica mostrando. Isso que é bem legal. Aí, ó. Você segura. E ele limpa as notificações. Legal, pessoal? Essa é a forma mais legal que eu gostei. Essa funçãozinha da Mi Band 3. E, quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E valeu por ter assistido, pessoal. Fui!